O mundo parou, o comércio está fechado, as indústrias estão dando férias coletivas aos seus funcionários, as pessoas estão trancadas em suas casas, muitos estados e municípios fecharam as suas fronteiras. A verdade é que nós não sabemos ao certo o que fazer diante dessa pandemia do novo coronavírus. E neste cenário de medo e incertezas, muitas pessoas estão acreditando que estamos começando a viver as profecias do livro de Apocalipse. Para se ter uma ideia, os principais líderes do judaísmo já estão chamando o povo para o arrependimento, acreditando que a pandemia global do Covid-19 tem relação com a chegada do Messias que eles estão aguardando. E a pergunta que fica é, será que o fato de o mundo ter parado é um sinal de que algo muito sério está para acontecer? Será que estamos vivendo o início do cumprimento das profecias bíblicas que tratam da volta de Jesus? É isso que nós vamos analisar neste vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo. Tá bom? Então vamos lá! Perceba que o ano de 2020 começou bem diferente, cheio de tensão, medo e dor. Logo no segundo dia do ano, os Estados Unidos e Irã quase deram início a uma guerra terrível que envolveria o mundo inteiro, depois que os americanos mataram um dos mais importantes generais iranianos. E pouco tempo depois, a Austrália sofreu o pior incêndio florestal da sua história. As chamas mataram mais de um bilhão de animais e mais de 30 pessoas. E aqui no Brasil, as chuvas tiraram a vida de 55 pessoas em Minas Gerais e deixaram mais de 30 mil pessoas desabrigadas em todo o estado. E como se não bastasse tudo isso? O coronavírus, que havia surgido na China, se tornou uma pandemia mundial, infectando e matando milhares de pessoas em diversos países, como na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Brasil. E agora, para evitar que esse vírus atinja toda a nossa população, somos obrigados a ficar trancados dentro de nossas casas. As ruas estão vazias, os comerciantes tiveram que fechar os seus negócios, a indústria parou de produzir e muita gente, infelizmente, já está perdendo os seus empregos. E você já parou para pensar o que pode acontecer se essa pandemia não for controlada e as pessoas demorarem para voltar a trabalhar? Provavelmente serão milhares de empresários falidos, milhões de funcionários desempregados e a economia poderá sofrer um dos maiores colapsos da história. A verdade é que nem todos terão condições de colocar o pão em suas mesas e sustentar as suas famílias. E o resultado disso pode ser uma histeria, igual ou até maior, do que a crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, se todos saírem para trabalhar, o contágio do novo coronavírus pode se alastrar, causando um caos nos hospitais e no sistema de saúde. Viu só como estamos vivendo um momento bem difícil na humanidade? E eu não quero que você encara essa mensagem como um discurso pessimista, mas sim realista. Jesus disse que essas coisas aconteceriam e que a Terra passaria por dores de parto antes da sua volta. Então, meu irmão e minha irmã, tudo o que nós estamos vivendo hoje e que ainda vamos viver daqui para frente, são sinais de que estamos no fim dos tempos. A Bíblia mostra que a crise financeira mundial, as disputas entre as nações, a fome, as pestes e todas as outras coisas que o mundo tem sofrido, serão o cenário perfeito para o surgimento do anticristo, um homem muito poderoso e inteligente que virá para resolver os problemas da humanidade e fará com que os países assinem um acordo para trazer paz à Terra. E por causa dos seus feitos, a Bíblia diz que ele será aclamado e adorado por todos os povos como se fosse um Deus. O reinado do anticristo acontecerá durante sete anos, sendo os primeiros três anos e meio de uma falsa paz e os três anos e meio seguintes de intensa guerra, dentro do período chamado Grande Tribulação. Haverá um sofrimento na Terra como nunca houve antes, mas esse não é o fim, porque os últimos capítulos do livro de Apocalipse nos garantem que Cristo voltará, derrotará Satanás e governará o mundo juntamente com o seu povo. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje já estava previsto para os últimos tempos, mas em Mateus capítulo 24, Jesus disse que nós não devemos nos assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam e que nós podemos esperar ansiosamente pela sua volta. Eu não estou dizendo que a situação atual não causa preocupação. Seria irresponsável da minha parte afirmar que tudo está indo muito bem e que podemos viver como se nada estivesse acontecendo, pois a Bíblia diz que devemos vigiar e ficar atentos aos sinais. Veja o que está escrito. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Como vemos nessa passagem, devemos ficar vigilantes, mas isso não quer dizer que devemos ficar com medo e apavorados. Jesus disse que neste mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu tudo por nós. Entrar em desespero demonstra que a nossa confiança em Deus está abalada, e por isso devemos orar mais, ler mais a Bíblia, para que não percamos a nossa fé. Em 2 Timóteo capítulo 1, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas sim que Ele nos dá poder, amor e autocontrole. As Escrituras também ensinam que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o que demonstra o tamanho do Seu poder para nos proteger e nos garantir a vitória diante dos enormes problemas que estamos enfrentando e ainda enfrentaremos no futuro. Deus está sentado no Seu trono, os reinos se abalam, os governos caem, os homens entram em desespero, mas o Todo-Poderoso permanece inabalável. É por isso que devemos depositar toda a nossa confiança nele, sabendo que nada pode impedir o Seu agir. Estamos em tempos difíceis em todo o mundo, em que a sabedoria do homem e as suas riquezas não estão conseguindo resolver os problemas, e isso mostra o quanto o ser humano não é nada sem Deus. Por isso nós que cremos em Jesus devemos permanecer firmes na fé e dependentes do Seu poder, com a certeza de que não seremos abandonados pelo Pai, independente do que venha a acontecer. Eu acredito que nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, onde nos encontraremos com Cristo nos ares, e isso não deve nos causar medo e preocupação, mas devemos sim nos alegrar, porque sabemos que está chegando o tempo em que nos encontraremos com nosso Senhor Jesus para vivermos a vida eterna ao lado do Pai. Então quando você ler e ouvir as notícias nos jornais e ficar com medo, busque ao Senhor em oração e entregue ao Senhor todas as suas preocupações, porque a palavra de Deus tem uma promessa linda para mim e para você. Veja o que está escrito. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você que tem ficado tão angustiado nesses dias, você que está com medo do que pode acontecer. Meu irmão, se você estiver em Cristo, você está seguro. Então arrependa-se dos seus pecados e abra mão de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Assim você estará preparado e bem protegido pelo Senhor. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra, que nos dá conforto e segurança. Oh, meu Pai, nós temos vivido dias tão difíceis, meu Pai, onde os homens sábios, os líderes das nações, não estão sabendo como sair dessa situação. Mas nós, meu Pai, colocamos a nossa confiança em Ti. Não sabemos o que está por vir, mas nós sabemos que o nosso futuro está garantido ao lado do Senhor na vida eterna. Então, meu Pai, nos ajude a não ficarmos arraigados a este mundo, voltado para as coisas dessa terra. Nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. E é isso que te pedimos, meu Pai, que haja um avivamento, que seja um tempo onde as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão acreditar que estamos no fim dos tempos, mas que há uma esperança que nunca morre, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia da nossa família, dos nossos parentes e amigos. E de todos aqueles que agora estão sofrendo, meu Pai, seja por causa da falta de dinheiro, falta de emprego, falta de saúde. Em nome de Jesus, meu Pai, olha por nós. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e que o Senhor separe um povo que te adora e confia no Senhor, mesmo diante desse caos. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.